Olha lá gente, olha que coisa mais rica desse mundo, olha lá, um monte de bebê, olha que coisa legal, olha meu Deus do céu E olha a mãezinha, olha aqui como ela tá com os filhinhos, olha o rabinho, olha o rabinho, olha o rabinho, olha o rabinho banana, olha o rabinho banana Ela já tá escutando eles, já tá querendo ir atrás deles, né? Então gente, essa cadelinha aqui, ela quase perdeu os filhotes Esse daqui, deixa eu ver, esse daqui da manchinha, esse daqui mesmo, do peitinho branco, tava quase morto, por quê? Porque tava passando os dias já de criar, né? E bulldog, gente, vocês sabem, a maioria dos bulldog, pug, esses cachorros que tem a cabeça muito grande Eles dificilmente vão conseguir criar normal, tá? É muito difícil passar ali no canal das cervas, então é recomendado a cesárea Uma gestação, gente, de cachorro, né? Vai durar em média quanto tempo aí? De 56 dias a no máximo 64 Rápido, né? Alguns relatos aí que pode chegar até 67 dias de gestação Se passou disso, gente, o animal morre lá dentro, vai morrendo os tetos, né? E você vai perdendo os filhotes E futuramente pode perder até a mãe, porque isso vai causando uma infecção, tá? Quem tiver dúvida de cesárea, gente, coloca embaixo nos comentários aí, ó, que eu passo e respondo pra vocês E outra coisa muito legal, ó, que eu queria dar uma dica, se você tem algum cachorrinho que vai precisar de cesárea Vou te mostrar aqui, ó, deixa eu ver se ela deita aqui, devagarinho pra mostrar pra vocês O corte da cesárea, ó, tá aqui E tá vendo que tem um negócio ali, ó, um curativão? Tá bom, deita aqui pra não desidiar de você, volta, volta Deixa eu mostrar pra vocês o que que é isso daqui, ó Isso daqui é um adesivo, gente, ó o rabinho, ó, que tá escutando os filhotes, ó Isso daqui é um adesivo, deixa eu pegar um inteiro na caixa pra vocês Ó, isso aqui chama hidrocoloide, é um adesivo cicatrizante, comprei em farmácia, tá? E eu utilizo muito em cesárea, porque a gente corta do tamanho que a gente precisa Ele é totalmente flexível, tem um cicatrizante E aí a hora que os filhotes forem mamar, eles não machucam Muito legal, então essa é uma dica bem bacana também que eu dou Pra quem vai ter animalzinho aí que vai precisar passar por cesárea, né? Olha lá, ó Ah, outro detalhe também, tá vendo aquele cocô ali, ó? É cocô mesmo, tá? Então o primeiro cocôzinho deles, ó, chama mecônio Esse primeiro cocô aqui, ele tem que ser eliminado Tá? Eu já limpei de alguns, mas eles vão se sujando, olha Porque eles estão muito espertos E eles também estão no tapetinho tendo, né? Porque eles estão nascer de cesárea Eles já nascem um pouquinho mais fraquinhos Mas nesse caso não estão não, viu? Tá tudo município Quatro machinhos, gente Então quem tiver mais alguma dúvida aí sobre cesariano Me fala aí que eu respondo nos comentários E assim nós vamos contribuindo aí Tanto pro crescimento do canal Quanto ajudando outras pessoas também Deus abençoe e até o próximo vídeo